Eu não vou falar o prefeito, mas o nosso amigo, né, nosso amigo de sempre, né, das caminhadas, né, que é o Vitor Aditleral está aqui com a gente. Eu fico muito feliz, né, de tanto tempo que a gente estava pedindo para o prefeito, então o Vitor está vindo no programa, não deu a oportunidade, né, e agora, hoje, dia das crianças, está aqui presente aqui o nosso amigo, né, só está faltando ele no meu programa. Fico muito contenta no seu programa porque eu acho que você faz um trabalho bonito, né, na nossa cidade e você gosta, né, de falar a verdade e a verdade não merece castigo, né, eu acho que é isso que a gente está sempre conversando, você tem ido tempo nas reuniões de bairro, nós já fomos mais de 34 bairros, você sempre presente com a sua esposa, isso é muito bom, é bom porque você sabe da realidade da cidade, quer dizer, não é um problema só do seu sindicato, é um problema da cidade e você acompanhando a gente nas reuniões, você vê quantas coisas, quantos pedidos a população precisa, quanta coisa precisa. Então a gente precisa ter muito respeito às pessoas, né, então eu fico contente em estar aqui com você e responder as perguntas, conversar com você, trocar uma ideia, o que a gente pode fazer juntos, né, para melhorar a nossa cidade. Agora eu chamo a atenção, prefeito, até, da Sabesp, tem uma água que está na cabeceira da ponte, já faz mais de quatro meses que a água está caindo ali. Na cabeceira da ponte, ela, olha, se a água está caindo ali, certamente vai fazer uma erosão. E nós falamos semana passada, retrasado, falamos semana passada, e onde eu fui andar, passei lá, continua a água caindo na cabeceira da ponte, né. Então eu chamo a atenção da Sabesp, que a água é com ela, não é isso? Se está pingando água ali na cabeceira da ponte, a Sabesp tem que arrumar, sim. A gente, se ela não arrumou, nós vamos agradecer você fazer um ofício para a Sabesp, dá uma olhada, porque qualquer infiltração vai estragar a cabeceira da ponte, né. Então você tem razão, então é importante agradecer o Fernando Marcones, que ele não faz mais do que obrigação, né, a obrigação dele, né. Porque uma vez eu fui falar com o meu avô, meu avô falou, você não faz mais do que a sua obrigação de fazer o que você está fazendo, né. Então, essas pessoas que estão trabalhando, eu acho que é muito importante a gente falar isso. Tem que estar preocupado mesmo, porque tem que administrar, não é apenas o cargo da prefeitura. A gente está dentro da prefeitura, a gente não trabalha, né, a gente trabalha para todo mundo, trabalha para todo mundo da cidade. E quando as pessoas entram na prefeitura, elas têm que saber por que estão lá dentro, né. Não estão lá dentro por causa de poder, não estão lá dentro por causa... A gente tem uma obrigação com a gente, com o povo e com Deus. Isso é que nem aquela história do beija-flor, né, estava apagando fogo, né, E aí todo mundo fala, pois já falou, mas você está apagando fogo, mas você não vai conseguir apagar, teu biquinho é pequeno. Mas vale o exemplo, né. Verdade. Então vale o teu exemplo. Então quem estiver andando pela rua, quem estiver, pode reclamar, pode mandar e-mail, pode mandar carta. Eu acho que é importante o que nós estamos falando aqui. A gente, né, tem uma responsabilidade, uma coisa cívica, né. Nós gostamos da nossa cidade, nós queremos ver a nossa cidade. Então, muita vez você está andando na estrada aí, está com fogo, o sujeito põe fogo, a gente não custa nada a gente avisar o bombeiro, avisar as pessoas, porque aquele foguinho que parece que não é nada, de repente se torna um grande incêndio. Eu queria fazer uma colocação aqui, perfeito. A gente, eu ando na saúde, é para ajudar, certo? Porque eu vejo as coisas erradas. Como eu peço para o servidor, eu peço para o servidor, trata a população bem. Porque eu sou servidor e eu tratei as pessoas quando eu levava para São Paulo bem. É o mínimo que a gente tem que fazer, certo? É o mínimo que a gente tem que fazer. Até porque quando as pessoas vão lá, eles não estão precisando, eles estão necessitando. Então nós estamos... É, e a saúde é delicada aqui. É o que você falou, quem vai no pronto-socorro, quem vai lá no médico, quem está precisando, se ele não precisasse, ele não ia lá. Não ia lá. Então, é duas vezes problemático, né. Coitadinho, ele vai lá, fica na filha, fica esperando, e muitas vezes está sofrendo, está com dor de cabeça, está com problema ali de estômago. Então a gente precisa tratar muito bem mesmo. Então, funcionário que trabalha na saúde tem que ser um funcionário diferenciado, né. Lógico, em todo lugar, local é importante, né. Mas eu acho que na saúde é o lugar mais delicado que tem na prefeitura, porque nas pesquisas mostram isso. O problema é na saúde, né. Na segurança e na saúde. São dois problemas graves da nossa cidade. O resto está andando, está indo bem. Tem muitas pessoas que, eles querem ganhar o dinheiro, não querem trabalhar. É verdade. E ainda atrapalha os outros, né. E falar nisso, eu quero mandar um abraço, um bom dia, quer que você demanda um bom dia, por seu Ademar. Uma beleza, é uma pessoa maravilhosa, Ademar, sua família, seu filho. A gente agradece ao Ademar pelo carinho que ele tem com a administração pública, né, com as coisas públicas, né. A gente agradece ao Ademar pelo carinho que ele tem com a administração pública.